Pode ser a Auto Direto, mais uma vez de São Paulo. Hoje eu vou te contar a novidade. Mais uma marca chinesa está chegando por aqui. Trata-se da Zirc. Esse daqui é o primeiro modelo a venda aqui no Brasil. É o 001. É o modelo 100% elétrico. É o modelo premium, que tem uma autonomia de até 580 km com uma carga na medição internacional. Na medição do Inmetro, 426 km. Então, no dia a dia, vai ficar no meio do caminho cerca de 500 km de autonomia com uma carga. O modelo entrega muita sofisticação, muito luxo. E a Zirc faz parte do grupo Guili, que tem entre as suas marcas a já consagrada Volvo. Tanto é que a plataforma desse carro é a mesma plataforma dos modelos elétricos da Volvo. Conheça um pouquinho mais do 001, direto do lançamento aqui da Zirc em São Paulo. Com o 001, a Zirc desembarca no Brasil com uma missão ousada. Brigar diretamente com Audi, BMW e Mercedes, no segmento de elétricos premium. De origem chinesa, a Zirc se declara uma marca global. A empresa faz parte do grupo Guili, o mesmo que controla a Volvo, Smart e Lotus. Inicialmente, ela começa com nove concessionárias espalhadas pelo Brasil, mas só vai chegar no máximo a 15. Ou seja, nem todos os estados terão a marca, o que é um objetivo para deixá-la mais exclusiva, como a Porsche, por exemplo. O Ziker 001 é um modelo 100% elétrico, equipado com dois motores que geram juntos 544 cavalos de potência e 70 kgfm de torque imediato. Com design esportivo, o modelo 001 faz de 0 a 100 quilômetros em apenas 3.8 segundos. A autonomia é outro forte do Ziker 001. Sua bateria de 100 kWh chega a 426 km de autonomia segundo o Inmetro, mas pode chegar a 580 na medição internacional. No interior, luxo e sofisticação. Dá só uma olhada nessa tela multimídia. O modelo conta ainda com ar-condicionado de três zonas, sistema ADAS e áudio premium da Yamaha. Além de rodas de liga leve de 22 polegais. O Ziker 001 chega em duas versões. A Premium, que custa R$ 428 mil, e a Flat Chip, essa que está no palco aí, que custa R$ 475 mil. E aí, gostou de mais uma chinesa que está chegando por aqui? Acesse o nosso tnh1.com.br para conferir mais detalhes e fotos do modelo.